Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Bate um codaque aí, Natal! Sabia que o que era nosso estava guardado, né? O que era nosso estava guardado! É nóis, bate aí! Muito bom, cara! O que era nosso estava guardado, né? O que era nosso bichinho? O que era nosso bichinho? Eu vim ter ido para fora, né? Eu vim ter ido para fora, né? Hum! Vamos lá. Vamos lá. Você viu o que aconteceu? Você viu ou não? Cara, que ataque lindo, velho. A minha isca ficou louca. Ela veio na superfície girando. Você acredita? E ele pegou? Acredita ou não? Acredita ou não? Acredito. Saiu a prova, né? É. Pega o passaguá que é bonito. Cara, que loucura, velho. Digo, que loucura, velho. Eu joguei a isca no toco, desenrosquei ela do toco. Cara, que coisa nada a ver. A isca veio assim em cima e eu vim recolhendo. Tó, 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 veio de trás assim, ó. Cara. Não, não dá pra entender, cara. Não mesmo. Esse acho que dá 70, não dá não? Acho que dá. Meu Deus do céu, que loucura, cara. Digo, você filma aí? Acho que eu tiro aí. Ó, a assa tá pinchando. Foi essa tira aí, né? Não dá 70, não. Ui! 60 e 67. Filma a soltura aí, digo. É o que? Uau, educado! Essa era a futura? Não, educado não era pra ser assim. Desquei, tá? Desquei forte, cá fora de mim. 82 Falei que era top aqui o lugar, segura aí, Oda. Segura, Oda, dá uma confirmada. Um paca, né? Vai lá, 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 não escapa, né? Não escapa, não. Ai, meu Deus do céu, que gostoso. Deixa que eu tiro a foto dele, vem aqui no elétrico, Rodrigo, tira nós aqui de cima. Deixa que eu tiro a foto. Ai, que bonito, cara, eu não tinha pego o paca ainda, Natan. Não? Não tinha. Isso. Levanta mais ele. Vai, Oda, tá certo? Tira a mão de baixo, tira, isso. Tira a mão de baixo, tira, 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 Obrigado.